queiram falar. Mas aqui no estúdio já tem Bruno Balacó para a gente falar sobre esporte, né? Hoje tem jogo aí. Bom dia, Valber. Bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Feliz dia dos pais pra todo mundo, especialmente pro meu pai, o Francisco, que tá nos assistindo agora lá de Crateus. Pois bem, a gente começa falando de futebol, porque hoje tem time cearense em campo pelo Brasileirão. É o Ceará, que chega embalado por uma vitória sobre o seu maior rival, Fortaleza, no clássico rei disputado no último domingo. E a gente tem as imagens aí do jogo, porque tem lances que chamaram bastante atenção. No caso, o Rick, que marcou aí o terceiro gol do Ceará, jogou entre as pernas do goleiro, fez uma jogadaça individual, foi o nome do jogo. E com o Rick, o Ceará vai em campo hoje enfrentar a equipe do Atlético-Guaniense às 18h15, na Arena Castelão, tentando embalar aí mais uma vitória no campeonato, ampliar essa sequência do time que já dura 10 jogos de invencibilidade. Então, boa sorte pro Ceará, que é favorito pra esse jogo e se vencer, Valber, fica numa situação muito tranquila no campeonato. E claro, vai jogar em casa, o retrospecto do time jogando no Castelão é sempre positivo. Até agora, em sete jogos, cinco vitórias, um empate e uma derrota, Valber. O quão faz bem ganhar um clássico rei? Demais, a moral vai lá pro alto, o time tá embalado, 10 jogos de invencibilidade, que outro time do Brasileirão tem essa sequência. Então, o Ceará tá vivendo um momento espetacular, acho que essa vitória do clássico foi só pra curar o time, e vai com muita força agora pra tentar agora colar na vaga, na zona dos times que lutam pela Libertadores. Podemos dizer que o Gutinho acertou? Tá acertando a mão, até agora o time tá vivendo sua melhor fase na temporada, Ceará vai muito forte. Fortaleza também tá muito bem ali entre os primeiros colocados, podemos ter, quem sabe, aí dois times, pelo menos na pré-Libertadores. É um sonho, é difícil, tem muito campeonato pela frente, mas é possível. É isso aí. E olha, mudando de assunto, vamos falar de Jogos Olímpicos, as Olimpíadas, né? Os jogos que acabaram hoje, e aí o Balacó fala sobre os cearenses, né? Os destaques daqui do Ceará. Como é que foram os cearenses lá, hein? Olha, Valber, nós tivemos aí 10 representantes cearenses nos Jogos Olímpicos de Tóquio, nenhum deles conquistou medalha, mas fica aqui, claro, o destaque pra alguns que acabaram fazendo boas campanhas. Bateram na trave, Valber, chegaram pertinho ali da medalha. A gente começa destacando aí a primeira imagem, a Ana Patrícia e a Rebeca, né? A dupla cearense, a Rebeca cearense de fato, a Ana Patrícia radicada aqui, que bateu na trave. Ficou nas quartas de final, mas foi a melhor campanha do Brasil aí entre as mulheres, né? Elas perderam nas quartas de final para a dupla da Suíça, ficou aquele gostinho amargo, derrota no tie-break, mas fica positiva aí pelo resultado. Vamos aí pra próxima imagem, pra gente mostrar agora a Silvana Lima, que também bateu na trave. Chegou nas quartas de final, ali ficou a uma vitória de passar pra medalha, mas a Silvana Lima fez história, foi a primeira vez no surf, ela que já prometeu que vai lutar aí pela vaga na próxima Olimpíada, que é lá em Paris, na França, a Silvana que parou só nas quartas de final. Ela perdeu simplesmente pra atual tetracampeã mundial do surf, a Carissa Moore. Então, bom desempenho pra Silvana, boa sorte pra ela. Agora, é interessante a questão do surf, porque o competidor, né, um dos competidores, ele pode atrapalhar o outro. Pra querer pegar a onda, quem tem a vez, quem não tem a vez, é bem interessante, eu não sabia disso não. Tem as prioridades, né? Quem tava assistindo a Olimpíada tem o P1 e o P2, mas a Silvana acho que foi um pouco mesmo de azar da chave dela, pegou uma adversária duríssima, ela fez o que pôde, ainda assim, foi uma campanha de destaque pro Brasil. A gente tem mais uma imagem pra rodar agora da Laila Ferre, né, que é lá de Pacatuba, a sensação lá de Pacatuba, disputou sua segunda Olimpíada, acabou sendo eliminada na primeira fase, fez o 15º tempo da primeira fase, mas deixou claro a sua cidade natal, orgulhosa pelo resultado. Ela que é uma atleta experiente, de 39 anos, pode ter disputado sua última Olimpíada, mas, assim, representou o estado do Ceará no atletismo. Temos mais uma imagem aí, Valber, do revezamento 4x100 feminino, o atletismo. Tivemos aí esse time formado por quatro meninas, uma delas a cearista. Essa segunda aí, da esquerda pra direita, a Ana Cláudia Lemos, que fez o melhor tempo da temporada, acabou aí não conseguindo a sua classificação pra final, mas, pelo resultado em si, o Brasil fez o que podia, ficou dentro do limite. E boa sorte, então, pra Ana Cláudia Lemos, que disputou sua quarta Olimpíada, Valber. É um recorde entre os atletas cearense. Agora a gente vai pular pra ver mais uma imagem, Valber, da Adriana Cardoso Adolce, né, o apelido dela Adolce, que individualmente ela foi bem. O Brasil foi eliminado na primeira fase, mas ela foi uma das goleadoras do Brasil, né, marcou vários gols. Nossa, o handball. O handball bateu na trave, ficou pertinho da vaga, mas não deu pro Brasil, acabou perdendo no último jogo pra equipe da França, mas a Adriana Adolce representou, foi muito bem. E é isso, tivemos dez cearenses, alguns, como a gente viu aqui, se destacaram, tivemos outros homens também competindo, Thiago Monteiro, Messias, enfim, muita gente boa, mas fica pra próxima. Mas o importante mesmo, pra fechar aqui, é que o Brasil teve a melhor campanha de todos os tempos em Jogos Olímpicos. Recorde de medalhas, Valber. Agora, destacaram nos Jogos Olímpicos que a gente perdeu algumas medalhas que a gente sempre teve ali palpáveis, né, como o vôlei de praia, né, a gente não teve medalha de praia. Primeira vez na história. Inclusive, tem até um desabafo do Alisson, né, que ele fala que o mundo globalizou e estão investindo no vôleibol de praia. E a gente parece que parou no tempo, né. Parou no tempo. Ele parabenizou todos os outros países, principalmente os que chegaram na fase final, né, e o Brasil acabou obtendo esse resultado negativo. Só as meninas do vôlei, né, que conseguiram medalhar lá em Tóquio, né, do vôlei feminino. Porque até o masculino também parou aí na fase semifinal, né. Então, ficou um desempenho bem aquém no vôlei de praia. As duas duplas eram favoritas, tanto no masculino quanto no feminino, no vôlei de praia. E o Brasil ficou sem medalhas. Precisa investir. E fica o recado pra CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei. É isso aí. Valeu, Balacó. Obrigado. Até o próximo domingo. Até o próximo domingo. Bom final de semana pra todo mundo. É isso aí. Então, a gente vai ficando...